Oiê! Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar pra vocês quais produtos deram certo no meu cabelo. Há um tempinho atrás eu gravei um vídeo contando que não deu certo e vocês me pediram pra voltar com a versão, né, com o que rolou por aqui. Antes de mais nada, eu queria pedir um pouco de desculpa pela minha voz e se vocês comentarem assim que eu tô um pouco desanimada, é que eu tô bem gripada e aí eu tô tipo, ah, sabe assim, quando a gente tá bem, ah, aquela gripe chata, então, pois é. Mas estou aqui pra fazer esse vídeo pra vocês. Infelizmente, eu não tenho os produtos aqui porque eles acabaram e eu fui jogando fora, mas eu anotei tudo no meu bloquinho de notas e fui atrás das imagens, então eu vou colocando a imagem aqui pra vocês, ok? E vou comentando sobre o que eu achei de cada um deles e o que deu certo, porque assim, nem sempre a linha completa rola, entende? Não sei se vocês também são assim, mas às vezes eu gosto de shampoo, eu gosto de condicionador, eu curto a máscara e por aí vai. Então, vou começar. Tem um produto, uma linha que eu gostei muito de usar, que é a linha da Eudora, a Ciage, a linha Rejuvenece os Fios. Eu não tinha muito, não conhecia muitas coisas da linha de cabelos da Eudora e essa linha eu gostei muito do shampoo, o shampoo era muito bom. São quatro produtos nessa linha, é uma linha não muito cara, se eu não me engano, deixa eu ver o preço aqui. Olha, o shampoo e o condicionador saem por 52 reais, então não é uma linha super cara e a marca diz aqui que essa linha conta com uma tecnologia chamada Affinity 3D, que envolve o fio e leva os ativos pro seu interior, liberando-os gradualmente. Alto poder regenerador pra cabelos fortes e saudáveis. Conheça a linha completa e tenha cabelos mais jovens em apenas quatro semanas. O shampoo e o condicionador ajuda a aumentar a espessura do fio, deixando-os mais sedosos. O Levin Regenerador trata ao longo do dia e recupera a massa perdida e vitalidade nos cabelos. E o tratamento fortalecedor age diretamente no couro, o cabelo dá mais força aos fios, reduzindo a queda. Esse tratamento fortalecedor, eu não me interessei muito por ele, eu gostei mais realmente do shampoo e do Levin. O shampoo eu achei, assim, fantástico, deixava meu cabelo muito bonito. Eu usei até o final esse shampoo e esse condicionador porque eles eram muito bons e eu senti meu cabelo, assim, mais macio. Eu faço muita química no meu cabelo, eu faço muita coloração, faço coloração a cada uma vez por mês, pelo menos. E agora eu inventei de fazer aquela escova orgânica, até mostrei aqui pra vocês. Então, se você não viu, assista esse vídeo. Então, eu tô sempre atrás de produto, assim, que, sabe, que vai tratar o meu cabelo. Esse, eu gostei muito do jeito, assim, que deixou o meu fio, sabe? Um fio maleável, um fio gostoso, macio pra caramba. Essa linha da Eudora, essa linha rejuvenesce os fios, eu gostei muito e super recomendo. Tanto que era até a minha primeira opção aqui, porque eu não podia esquecer de falar dessa linha. Na época, eu não fiz resenha no blog, acabei esquecendo, mas é muito bom. Aqui na embalagem diz que ele deixa os cabelos 10 anos mais jovens e que é pra cabelos enfraquecidos. Gostei, mas, é, vou, né, frisar de novo. Eu gostei mais do shampoo e do condicionador e do leave-in. O tratamento, né, pra crescimento dos fios, eu realmente não, nem usei muito. A próxima linha que eu vou falar pra vocês é uma linha que eu amei de paixão, que é a L'Oreal Pro Fiber. A L'Oreal fez esse lançamento no passado, esse lançamento mara. Era, eram três, assim, níveis de produtos pra cabelos danificados. Então, tinha um que era pra cabelo mais ou menos ali danificado e tal, aquela coisinha ali, né, mais que meio que prevenção. Daí o moderado e aí o intenso, que foi o que eu usei, que é da embalagem roxa. Amei demais! Meu cabeleireiro falou que meu cabelo não precisava desse aqui, desse roxo, que era muito intenso. Mas eu particularmente gostei bastante, era um shampoo reconstrutor, tá? Então, aqui eles dizem que é pra cabelos muito danificados e proporciona a reconstrução da fibra capilar. Deixando os fios homogêneos, controlados com cosmeticidade e brilho, tá? Esse era o shampoo. Amei o shampoo de paixão, muito bom. Usei até o final, assim, mesmo. Ele tinha um cheirinho maravilhoso, deixava meu cabelo super macio. Demorou, assim, pra eu ver um pouco de resultado. E dizem muito isso em relação a produtos de reconstrução. Então, tem até uma leitora que me alertou. Ah, mas você só falou de produto pra reconstruir a fibra. E eles realmente demoram pra, né, surtir efeito. E sim, demoram, mas não adianta você ficar usando muitas vezes. Você tá usando ali um mês, o negócio não dá jeito. Então, o negócio não rolou pra você. Esse aqui eu usei, nossa, até o final. E é um shampoo ótimo pra reconstrução. A máscara, gente, dessa linha é, assim, espetacular. Recomendo muito. Ela é uma máscara fácil de usar. É uma máscara que você deixa 5 minutos no cabelo. E eu usava os 3, assim, em conjunto. Essa linha da L'Oreal, eu não usava, assim, toda vez que eu ia lavar meu cabelo, tá? Eu lavo meu cabelo normalmente a cada 3 dias, porque meu cabelo é bem seco. Ele é, tipo, demora pra ficar oleoso. E eu tenho o cabelo colorido. Então, assim, não dá pra ficar lavando toda hora. Que aí, cara, tinta vai pro ralo. Então, eu usava, assim, sabe, a cada 15 dias e tal. E ia trocando com outros produtos. Porque não dá pra você ficar usando produto de reconstrução, assim, né, seguidamente, tá? Essa linha, gente, pra quem tem cabelo super danificado, pra você que acabou de ficar loira, pra você que fez descoloração, ou que tá pintando cabelo, ou que fez um alisamento, Essa linha é muito boa. Então, assim, procura um profissional que trabalhe com L'Oreal Professional pra você ver o que é indicado pro teu cabelo, tá? Porque eles têm um protocolo que eles fazem no salão pra descobrir qual que você vai poder usar. Se é o verde, vermelho ou roxo. O que eu usar o roxo, amei de paixão. Muito bom. Outro produto que eu tenho pra indicar é uma máscara da Lola, que eu sei o que você fez na Química Passada. Quem me acompanha sabe que eu comprei vários produtinhos da Lola pra testar. E essa foi uma máscara que deu muito certo no meu cabelo. Comprei ela totalmente, assim, no escuro, olhando realmente a embalagem, o que o produto indicava, e não me arrependi. Eu gostei muito dela. Aqui, ela diz que a máscara é uma carga proteica de aminoácidos, tá? Que melhora a permeabilidade e a umidade, a capacidade de retenção de água e possui propriedades antioxidantes. Promove hidratação, fortalecimento dos fios, proteção da cor e brilho. Resultados incríveis quando utilizados após processos de descoloração ou coloração pra recuperação imediata da superfície danificada dos fios. Então, assim, ela... Cara, era tipo... Cláudia, compra essa máscara, sabe? Tudo que ela dizia ali era pra mim. Então, como eu faço química, né? Essa máscara deu muito certo. Recuperou, assim, deixou meu cabelo maravilhoso. Eu não paguei caro nela. Se eu não me engano, foi uns 50 reais. Não lembro. Durou bem até o potinho ali. Não usava todos os dias, ia variando. Eu não tenho o costume de usar, sabe? Toda vez o mesmo produto, porque eu vou variando entre nutrição, reconstrução, hidratação. Mas essa daí, pra quem faz química no cabelo, é muito boa. Se você não quer gastar, assim, muito dinheiro numa máscara, né? Pra recuperar aí teu cabelo de, né? Químicas. Usa essa máscara, que ela não é cara. E ela é muito boa. Várias meninas compraram, depois que eu indiquei, voltaram lá no blog pra falar que gostaram dessa máscara. Então, realmente, eu acho ela muito boa. Tem alguns produtos da Lola que eu não gosto. Eu até citei nesse vídeo aí, dos produtos que não deram certo. Mas essa máscara, ó, show de bola. Vale muito a pena. Outro produto que eu tenho pra indicar pra vocês é um shampoo da Herbal Essences. Maravilhoso. Eu adoro essa marca. Nos Estados Unidos é baratinho. Aqui tem um preço razoável. Não é super barato. Aqui custa em média 30 reais. Que é esse shampoo aí da linha Color Me Happy. Que é um shampoo indicado pra cabelos coloridos. Eu comprei ele nos Estados Unidos, assim, super no escuro. Não tava dando nada pra ele. Fiquei um pouco assustada porque é um shampoo meio transparente. E aí, quem é colorida sabe, gente. A gente foge de shampoo transparente porque não dá. Então, mas aí eu comecei a usar e gostei pra caramba. Ele limpa muito bem os fios. Deixa um brilho bacana. Não tira, assim, tanto a cor do cabelo, né? Porque não tem jeito, gente. Quando a gente lava o cabelo, a cor vai embora no ralo. Não tem muito o que fazer. Mas achei ele muito, muito bom. Eu não lembro quanto eu paguei nos Estados Unidos, mas aqui ele é super, né, possível de comprar. Aqui no site diz que deixa os cabelos irresistíveis. Ele mantém o colorido por mais tempo e impede a mudança do tom. Além de proporcionar inúmeros benefícios e maior limpeza. Gostei muito. Recomendo. Mas assim, não usava também todo dia e alternando porque esse lance dele ser transparente me incomodou um pouco. Eu prefiro o shampoo perolado, que limpa, mas, né, que tem ali um pouquinho de tratamento e que não tira tanto a cor. Recomendo, gostei, mas não pra usar todo dia. Uma linha que deu muito certo no meu cabelo foi a linha da Nativa Spa, do Boticário, a terapia dos olhos indianos. Gente, eu amei esse shampoo. Usei realmente até o final. Eu gosto muito dos shampoos da linha Nativa Spa, do Boticário, de Radianto, porque pra mim essa linha é sensacional. Acho que a melhor linha que o Boticário tem é Nativa Spa, assim, sou fã de carteirinha mesmo, porque eu acho que tudo muito bom. E esse shampoo e esse condicionador eu achei maravilhoso. Tinha um cheirinho muito bom e deixava o meu cabelo, assim, um cabelo seduzo. Era incrível. Aqui no site ele diz que deixa o cabelo mais forte e nutrido, tá? Então é uma linha de nutrição. O shampoo diz aqui que nutre profundamente os fios, além de combater os sinais anti-aging. Ele age repondo a massa capilar, reduzindo a porosidade, aumentando a espessura e força dos fios. Formulado com ômega 6 e com o ingrediente que é o segredo da beleza indiana, o extrato de anla, uma planta da índia conhecida por estimular o crescimento dos fios, deixa os cabelos brilhantes e com a cor naturalmente mais intensa. Não possui sal. Eu achei ele muito bom. Eu usava ele junto com o condicionador, porque essa linha não tem máscara. E super rolava no meu cabelo. Eu amei demais, assim, achei muito bom. Deixava o meu cabelo super macio e com bastante brilho. Gostei muito e recomendo, tá? Essa daqui achei mara. Pra vocês terem uma noção, essa daí tem o mesmo, né, tipo, mesma proposta que a linha da Eudora, que também é do grupo Boticário. Então, eu gostei muito das duas linhas de nutrição das duas marcas do mesmo grupo. Muito bom. Muito bom e recomendo. Outro que eu tenho usado, assim, que virou meu queridinho, que eu falei aqui já algumas vezes, é a linha Moroccanoil de hidratação. Moroccanoil fez um super sucesso aqui na internet há muito tempo atrás. E aí, né, caiu um pouco no esquecimento aí. Mas eu sei que quem conhece Moroccanoil sabe o quanto essa marca é maravilhosa. São, assim, inúmeros tipos de tratamento. São vários produtos bacanas. E eu acabei ganhando um kit do pessoal da The Beauty Box com o shampoo e o condicionador da linha hidratação. Gostei tanto que quando fui aos Estados Unidos também fiz, tratei de repor a minha linha. Eu comprei a linha de hidratação, tá? Então, eu comprei o shampoo hidratante e o condicionador hidratante. Os dois pra mim são sensacionais. E o que eu mais gosto é que o shampoo você usa pouquinho. O condicionador também. E ele limpa muito bem os fios sem agredir, sabe? Então, pra quem tem química, pra quem tem coloração, é um shampoo interessante de usar. Ele diz aqui que repõe a nutrição e ajuda a conservar a hidratação por mais tempo e deixa os fios com toque macio e com mais brilho. Todas as vezes que eu usei Moroccanoil no meu cabelo, meu cabelo ficou, tipo, pá, mega brilhante. Então, assim, amo demais. Claro, é meio que um vício. Se você quer usar, tipo, nossa, meu cabelo ficou brilhante, vou usar de novo, de novo, de novo. Daí, chega uma hora que pesa. Então, é bom você mesclar tudo que você usa no teu cabelo. Então, eu vou mesclando ele com outras marcas. O condicionador, a mesma coisa. Eu uso o shampoo, a máscara e o condicionador pra finalizar normalmente. A máscara, eu não uso sempre. Porque a minha máscara é a máscara Repair. A da tampa laranja. Então, é aquela, assim, que o teu cabelo tá podre. Você vai nessa máscara. Ah, desesperada. Eu já usei muito a da tampa marrom e era maravilhosa. Porque hidratava muito bem o meu cabelo. Então, assim, se você não tem química no cabelo e quer uma máscara bafo pra hidratar, vai na Moroccanoil da tampa marrom. Tem também, acho que a Light, que é da tampa branca. Que é, tipo, pra, né, só meio que... O teu cabelo é perfeito. E daí, você passa ela só pra deixar ele mais perfeito ainda. E essa laranja é pra reparar, pra nutrir o fio e tal. Aqui, diz que é uma fórmula que dá força e estrutura a fibra capilar, tá? Ela age diretamente nas cutículas e fibras capilares, repondo as vitaminas e proteínas necessárias. Ela também protege o cabelo dos danos causados pelo calor térmico e ações ambientais, como vento e poluição. Garantindo que seus fios fiquem fortes e saudáveis. Eu gosto muito, eu uso ela, às vezes, uma vez na semana ou a cada 15 dias, porque é uma máscara bem forte. Você precisa de pouquinho proporção no seu cabelo, porque ela rende muito bem. Então, assim, é um produto muito caro, mas é um produto que dá muito certo, sabe? Então, eu gosto bastante dela e super recomendo o Moroccanoil, assim, de olhos fechados. Eu uso a linha, uso o óleo, uso o leave-in e amo demais, super recomendo. Outra linha que eu tô gostando muito de usar é da Ossie, que é o shampoo, condicionador e aquele 3-Minute Miracle. Só que eu tô usando o Shine e eu tô amando. Eu vou variando, gente. Eu deixo várias coisas no banheiro pra ir realmente variando. Então, às vezes, eu uso o Moroccanoil, às vezes, eu uso o Ossie, às vezes, eu uso o Boticário. Pra, tipo, né, cada marca, cada linha, ela foca numa coisa. Então, eu gosto de variar mesmo. Sou assim, não sou, é, não fico, é difícil ficar numa linha só. Então, eu gosto de ir mesclando. A linha Shine, ela é, como o próprio nome diz, que proporciona mais brilho e hidratação. Então, eu acho, assim, é uma linha básica, sabe? Pra mim, o shampoo, o condicionador da Ossie, é mais, assim, o básico ali do básico do que realmente um tratamento. Eu acho que o 3-Minute Miracle, ele é bom, porque ele dá um boom, assim, de hidratação, sabe? Quando o seu cabelo tá mais ou menos, você vai e ela passa ele, ele já fica, tipo, molenga, fica muito bom. Mas eu acho que ele não trata o fio. Então, é meio que uma maquiagem, digamos assim, sabe? Posso tá errada, mas é, eu acho que é essa sensação que eu tenho no meu cabelo. Aqui na página diz que ele garante 24 horas de brilho intenso e proporciona hidratação profunda e brilho aos fios em apenas 3 minutos. Então, essa parte dele de ser, né, rapidinho ali de usar é mara. Então, é uma linha que eu curto bastante. Muita gente pergunta se eu não curto Kerastase e tal. Eu conheço super poucos produtos da Kerastase. Eu até tenho um levin deles aqui em casa, mas é um levin, assim, que eu uso pouco, porque ele é, tipo, uma máscara. Então, você pega bem pouquinho e tal. Kerastase, normalmente, tem que usar a linha completa, né, pra ver, assim. É que são produtos muito, tipo, pra tratamento, eu acho. Então, eu não tenho nada, assim, sempre ganho uma coisa ou outra. Daí, fica meio que perdido. Eu gosto, pelo menos, de usar o shampoo, a máscara, o shampoo e o condicionador, do que só o levin, sabe? Parece que eu não vejo muito resultado. Então, eu não uso, não tenho como indicar, falar aqui pra vocês o que eu acho, porque não é uma marca que eu conheço a fundo. Ai, gente, esses foram os produtos que deram certo aí no meu cabelo, que eu consegui lembrar, que eu usei aí nos últimos tempos. Eu vario muito as coisas que eu uso, vario mesmo. Gosto de produtos de cabelo, gosto de tratar do cabelo, gosto de procurar produtos que ajudam a manter a cor, principalmente. E aí, tô sempre em busca de novidade. Se tem algum produto que você ama, se você aí também é ruiva, é colorida, faz química no cabelo, tem um produto que você ama, conta aqui nos comentários, que eu vou amar a dica de vocês, tá bom? Se você é nova aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo. Um super beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!